E toda semana que a gente vem aqui na maior rede de óticas do Brasil, a ótica genisa, a gente sempre sai daqui com promoções e com opções para que você saia daqui economizando. E essa semana, você que está com a sua receita, pode vir aqui porque tem uma promoção legal, né Elisa? Tem sim, uma promoção incrível. Nas compras acima de R$ 499,00 da Armação Mais da Lente, o cliente ganha na hora um óculos solar exclusivo. Olha que legal, e melhor ainda, se você está com seu óculos velho em casa e está querendo trocar por um novo, traga o seu aqui porque ele vale dinheiro, sim, R$ 100,00 de desconto na compra de um novo. Aqui em Birigo, o endereço? Bento da Cruz, 409, sala 2. E tem também Arassatuba, São José do Rio Preto, tem Fernandópolis e Votoporanga, sempre uma pedra de você, ótica genisa.